Respeita a minha história Antes de bater no peito, julgar, baixar a bola Procure saber que eu sou minha trajetória Não foi da noite pro dia, da água pro vinho Eu confesso que demorou Eu, eu Sou do tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui A chuva caiu, o futebol era na lá Chegou que nem o vilão Cheguei que nem o vilão E acabei virando herói Lá da molecada que até já conhece a voz Ó, o motoco agora vai perder a borrachinha Bora, 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 bora Ah, não vai tirar a borrachinha não Ah, tá dando desculpinha então Ah, pode vir com dois Ah, pode vir com dois Ah, é isso? Ah, é isso? Ah, é isso? Ah, é isso? Eu quero ver a racinha, vou tocar aqui, dona. Bora, aviando, bora. Vai, vai, que de grata, né? Bora, está, bora. Bora, vai, vai. Vai levantar. Olha os dois indo se pegando, ó. Esse racha... Eu vou ficar andando só perto dos dois, se vocês verem a trinta que está. Olha lá, olha. Um passa, outro passa. Esse racha está engraçado, mano. Vou fechar aqui porque aqui embaixo tem uns rodoviários. Mano, essa curva é perigosa, mano. Vai ficar os dois sabem ir andar, né? Vai ficar os rodoviários escondidos bem aqui, ó. Essa curva é perigosa, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Fica em outro GP, velho. Olha os dois, ó. Olha, vamos ficar só perto. Vamos ver na gaseira, ó. Olha lá, olha lá. Ah, 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 ah. Foda aqui, tá chorando! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ele vai lá que a moto é puçada, ele vai te louco Fecha o barro que eu sou do lugar aqui Está andando um véu Um, três, um de trinta É para uma boca Olha esses dois Olha Esses dois Três anos joga pênalti demais Um, dois, dois, dois Um, dois, dois, dois Trinta Um, dois, dois Trinta Uma outra Há de aí, há de aí Vê se racha da raiz Vídeo, canta ou não canta? Vídeo, canta ou não? 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 Vídeo, canta ou não?